Fala, começando mais um Pauli Matias. E aí, Pauli, cestou? Cestou para a gente, né? E cestou do melhor jeito? A Udi, cestou do melhor jeito. Estava comentando com a Pauli que lá no aparelho, quem acompanha aqui, o aparelho já deve saber disso, o Vlad determinou essa nova regra, que não é propriamente uma nova regra, que é uma discussão que já está vindo aí há muito tempo, sobre a possibilidade da gente juntar a sexta-feira ao fim de semana. E ele estabeleceu isso. Deu três horas à tarde, eu largo a caneta, não quero saber, para de trabalhar, a facilidade que a gente tem como trabalhador autônomo. É claro que não é uma regra tão quétria assim, né? Se tem um trabalho de última hora, a gente dá um jeito, afinal de contas, as contas estão aí. Só que tem uma coisa da gente ter um momento para a gente, né? Então, a história de ter três dias de descanso, em vez de só dois, né? E o fim de semana como uma parte fundamental da semana, não só com aquele período de descanso, né? Aquela coisa, simplesmente, vamos recarregar as baterias para manter a nossa produtividade. A gente precisa rever isso, né? E aí, a pessoa virou para mim e falou, cara, eu estou fazendo isso na sexta também. Beleza, então vamos gravar um Pauli Matias sobre isso, né? Se estou nesse sentido também, Pauli? Valeu, e assim, é muito curioso, né? Porque a gente resolveu gravar exatamente porque o clima está levíssimo, assim, né? Você se lembra. Eu vinha nesse movimento já, 2017, 2018, 2019. Incrivelmente, em 2020, eu consegui manter, mas agora estou ao contrário desse movimento, né? Eu voltei a trabalhar algumas noites, voltei para a sexta e fim de semana, às vezes. Mas, independentemente disso, é porque eu estou numa fase meio louca, mas, assim, independentemente disso, daqui a pouco eu volto a cumprir rotina mesmo, com trabalho formal, aí não vai. Mas vamos falar do que está acontecendo agora. É isso, né? A gente precisa ter esse momento aí, isso tem tudo a ver com esse momento pandemia e quarentena, e a gente precisa reavaliar uma série de coisas, e isso é como eu estava falando antes. Isso não é propriamente uma reavaliação que a gente faz como indivíduos, mas é uma questão social, né? E é um direito trabalhista que está sendo colocado cada vez mais em prática. Se não me engano, Espanha ou Itália já estabeleceram isso, e a sexta-feira faz parte do fim de semana. E aí tem também uma questão até da toca de guarda de mão de obra, né? Você ter pessoas que trabalham nos quatro dias da semana normal e pessoas que trabalham só nos três dias. E aí não fica essa coisa simplesmente de ser um pontonista, de ser um tapa-buraco, você só vai ganhar o equivalente a dois dias de trabalho em vez de cinco, né? Você já tem aí um equilíbrio maior das contas, né? Não, e se não me engano, entra aí também. Acho que a Nova Zelândia, Japão, não tenho certeza. E mais umas outras experiências, já tem experiência de pouquíssimas empresas brasileiras fazendo isso. Talvez a minha possa ser considerada, mas como eu não exploro o trabalho de ninguém, só o meu, acho que não está valendo muito. Mas sim, né? E assim, isso que você acabou de dizer, gente, está faltando trabalho, está sobrando pessoas. Por que a gente tem que trabalhar tanto, né? Vamos pegar historicamente aí, a gente pode pegar só da Revolução Industrial para cá, a gente trabalhava 16 horas por dia. Então se a gente também, não é nada novo isso que eu estou falando, né? Mas dividir um dia aí em três turnos é ganhando a mesma coisa, são mais pessoas trabalhando, né? Total, total. Fora que as questões trabalhistas desde a Revolução Industrial incluíram o caso de mulheres poderem ganhar o mesmo que os homens, o que está longe de chegar a um padrão ideal, mas a gente já teve ganhos aí, principalmente nos últimos 50 anos. Crianças não mais trabalharem, né? Toda a questão da hora extra é remunerada, né? Eu fico brincando muito essa coisa, o fantasma do comunismo, mas boa parte desses experimentos trabalhistas, né? Foram, no caso, acho que a primeira vez na União Soviética. Então, graças ao comunismo, a gente tem uma série de direitos trabalhistas que hoje todo mundo toma como faz parte do próprio capitalismo, do mercado. Não, não, o mercado não é nada bonzinho nisso. E essa discussão sobre esse terceiro dia do fim de semana, inevitavelmente, passa por aí, né? Mas tem uma coisa que acaba sublinhando tudo isso, que é essa sensação de que a gente só é útil quando a gente trabalha. A denominação dos dias úteis, né? O fim de semana, então, não sendo o dia útil, ele é um dia, são dias inúteis, pelo contrário, né? É, e curioso que eu queria comentar isso no nosso outro programa, já fazendo propaganda, não sei quem sai primeiro, mas tem uma novidade saindo aí. E eu queria contar para o André Graciotti. Já foi lá, já foi lá. Pode contar aqui, né? Já foi? Para o livro e já na realidade pública. Mas vou contar agora, de segunda mão, vou contar para o André Graciotti, que eu li o livro do Michael Pollan, né? Que ele comenta no nosso outro programa lá, junto com o Cine Ensaio. E ainda hoje, ele estava dizendo isso, né? Que entre as experiências dele lá, ele começou a separar o ser e o fazer, né? Porque a gente tem muito isso, né? De tipo, só sou quando eu faço. E ele marca uns 50%. Tem até um pouco a ver com o momento que eu estou na minha vida, que eu tenho também dividido mais um pouco as coisas e estar sendo. É uma questão, além disso, que eu sempre coloco, isso também foi agravado pelo período de pandemia e quarentena, e é, eu sempre coloco isso como uma provocação, óbvio, né? Mas é uma provocação que começou comigo. Se defina. Como é que você se define? Diz aí, rapidinho, quem é você? E acho que muito São Paulo, mas não só São Paulo, acho que São Paulo tem isso por conta dessa história de walkaholic, de trabalhar muito, não sei o quê. A definição, quando você vai falar sobre você mesmo, você quase sempre coloca o seu crachá. Eu trabalho na área tal, meu emprego é tal e eu trabalho na empresa tal. E sou formada, né? Exato. E sendo que, tipo, ah, tudo bem, você pode ser essa pessoa profissionalmente, mas isso resume a sua vida? Você falar que você é jornalista, advogado, psicólogo, arquiteto? Tem uma série de características que são inerentes a essas profissões, mas não necessariamente. É a mesma coisa que você se definir como corintiano, como capricorniano, como brasiliense, né? Os três casos, são três situações que eu sou, né? Mas é muito redutor isso, né? Você falar só sobre a qualidade da sua personalidade. Quando, no fim, você deveria falar sobre o que você faz, sobre o que você gosta de fazer e sobre o que realmente te alimenta e que você quer passar para as outras pessoas, né? E aí, fazendo uma espiral de assuntos, né? Você vê quantos amigos ou até relacionamentos a gente já teve baseado em outras coisas e a gente chega numa fase que você fala, não, peraí, eu tenho novos conceitos e critérios e agora eu quero isso, eu quero uma outra coisa. E aí, me lembra aquele episódio do Seinfeld, né? Que você citou. Do cara que era amigo por causa da mesa de ping-pong, né? Exato, exato. Um dos primeiros episódios do Seinfeld, na primeira temporada, é que o Seinfeld tem a triste constatação de que ele tem que terminar uma amizade, não tem que terminar um relacionamento. Ele vai conversar com o cara porque, assim, o cara que... A única coisa em comum era que, durante a infância, eles eram vizinhos e ele, o amigo dele, tinha uma mesa de ping-pong. Aí, o amigo dele sempre visita Nova York, ele diz, não, meu amigo, comediante em Nova York. Eu não suporto o sujeito, né? E por que a gente acaba... Isso também é outra característica daqui de São Paulo. Isso também acontece em outros lugares, né? Mas, por estar em São Paulo, eu consigo perceber isso de uma forma mais gritante. É o fato da gente só conseguir relacionamento a partir do nosso trabalho, nosso ambiente de trabalho. Não estou falando de relacionamento amoroso, estou falando de amizades. Conheço muitos paulistanos cujos amigos são as pessoas com quem eles trabalharam em diferentes épocas da vida. Não tem essa coisa de você conhecer amigos de uma forma aleatória, de uma forma... Pessoas que façam sentido de... Tipo, a gente, né? A gente nunca trabalhou junto e estamos aqui fazendo isso. Por quê? Porque temos uma série de interesses em comum que diz muito mais respeito sobre o que somos e o que propriamente é a nossa profissão, o que a gente está fazendo da vida. Sim. E eu puxo duas linhas daí. Um memezinho que tem, né? Todo mundo já deve ter passado para ele, ele é até velhinho, né? A avó que tem a amiga que vai para casa tirar a soneca junto no meio da tarde. E aquela história também meio Pulp Fiction, né? Aquela coisa do silêncio, desconcertante. Então, hoje, você vê que amigo que funciona, que é aquele amigo que está ficando do lado no sofá à toa, sem falar nada. Enquanto fala, fala uma besteira. É, o tal do silêncio constrangedor. Não só descontentante. É, a coisa assim que você fica ali, sabe, tal, muita gente que critica isso, assim, ao lado de uma pessoa e na hora daquele silêncio, talvez eu não esteja com a vontade. Quando, na verdade, a amizade é justamente o contrário disso, né? Quando tem silêncio, você sabe que você está ali com a pessoa certa. Isso não só em relação à amizade, mas outros tipos de relação, né? Quando você está namorando ou casado com alguém que realmente, naquele momento, tudo faz sentido, o silêncio ali é só uma espécie de uma chancela dessa cumplicidade, né? Não precisamos nem falar. Só a troca de olhares ou a mera presença de um do lado do outro faz com que a gente consiga estabelecer esse vínculo. Mas, voltando à questão do fim de semana, isso também está ligado à questão da produtividade, né? Porque a gente tem o tempo todo que se permanecer, se sentir produtivo, e quando a gente não está produzindo, parece que a gente tem uma lacuna aí, parece que está faltando algo. A meu ver, isso é o contrário. Uma das coisas que eu... Isso aí, historicamente, deve ter uns, sei lá, uns 20 anos que eu já faço isso, é me dar o luxo de não fazer nada. Eu tenho essa questão com a meditação, que eu realmente não consigo meditar, e muita gente vai ver isso pela primeira vez, eu falando, não, mas é assim mesmo, você precisa ir lá meditar. A minha meditação também passa por isso, saca? Vou ficar deitado olhando para o teto durante 15 minutos, saca? É só isso que eu preciso, lá. O momento em que eu não estou fazendo nada, e como não fazer nada, abastece para cacete a nossa vida, né? Então, e aí, claro, isso me puxa várias coisas, mas a primeira que está vindo aqui tem um episódio do The Crown que eu me senti um misto de feliz, envergonhada, mas que levei para a vida, assim, tem um fim de semana que a Margaret Thatcher vai passar o fim de semana lá, acho que talvez na Irlanda, né, com a família real, e aí a princesa Margaret, estão fazendo aqueles programas de família real, né, sei lá, caçar com aqueles cachorros perdigueiros e tudo, e aí a Margaret Thatcher desanda a trabalhar, e aí a princesa Margaret olha para ela e fala, você não vai? Ela, não, não fico fazendo isso, vou trabalhar, não sei o quê, o que eu ganho com isso? E aí a princesa Margaret olha e fala, perspectiva. Demais. Nossa, eu fiquei, assim, o caramba, deixar de ser Margaret Thatcher na vida, Deus no livre. Mas... Porque é isso, a gente acaba se condicionando a fazer coisas meio pré-estabelecidas, e parece que é a gente que quer fazer isso, mas, na verdade, são em posições estruturais que vão sendo colocadas, tipo, ah, eu não posso me dar o luxo de ficar sem fazer nada. Não, cara, eu tenho trabalho para entregar que eu não posso encontrar com os amigos. E quantas vezes, pelo menos faço isso com alguma frequência, eu tenho coisas para entregar, tenho trabalhos para fazer, mas se eu entrar nessa espiral de produtividade, o trabalho não vai ficar bom, eu vou me estressar, eu vou me desgastar, e às vezes eu só preciso de um break, só preciso de uma quebra ali para virar e falar, eu não sou do boteco, não tenho mais, perdi esse hábito de frequentar boteco, mas é a questão de ir no boteco e tomar uma cerveja, que seja, sabe? Poder ligar para alguém, ou encontrar alguém, marcar um almoço, ou mesmo assistir um filme, só para dar aquela perspectiva, de a gente tirar um pouco desse lugar, da produtividade, de, ah, nossa, tantas horas eu ainda não entreguei, eu preciso entregar o que eu tenho que entregar logo, o deadline é na segunda-feira, mas eu preciso descansar no fim de semana, então vou sexta-feira até a hora que for, cara, não, está errado. Então, e hoje foi esse dia especial, né? Eu trabalharia hoje também, e aí foi meio que o encadeamento foi excelente, né? Eu não tenho mais Instagram no celular, mas aí eu estava lá olhando aqui navegando, entrei no seu, aí tinha um meme super legal, né? Tipo, eu quero ser remunerada para lavar minhas roupas, né? E cuidar da casa. Total, total. Aí eu falei, vamos gravar sobre isso aí, e você quando? Ah, pode ser hoje, embora eu decretei férias e tal, eu falei, vamos curtir, vamos fazer um bar virtual aqui. E tem outra questão justamente do trabalho doméstico ser remunerado, né? Que a gente não pensa que o trabalho doméstico é um trabalho, né? Ah, fazer faxina, arrumar as coisas, enfim, né? Uma série, fazer a comida, né? Isso é tido como natural, especificamente natural feminino, né? As mulheres vão arrumar as casas, vão fazer as comidas e tal. Eu lembro que quando começou a pandemia, eu não vou lembrar o número exato, mas era um número bem gritante, assim, que algum organismo que acompanha aí o trabalho de uma forma mais ampla fez uma estimativa de quanto seria, quanto dinheiro o trabalho doméstico não remunerado está sendo economizado. As pessoas estão cuidando de filhos, estão fazendo comida, estão... E aí eu não vou lembrar a cifra, mas era um número gritante, tipo 100 bilhões de dólares, ou um trilhão de dólares, ou meio trilhão, porque é isso, né? A maioria das pessoas trabalha em casa sem remuneração nenhuma, né? E isso não é uma coisa só no fim de semana, né? A gente está nisso o tempo todo. Não, e é sistemático. Bem, na verdade, vamos fazer de conta que eu trouxe um livro para a mesa de bar e ele estava aqui por acaso, mas a Silvia Federici... Aqui é o Caliban e a Bruxa, mas eu acho que a Silvia Federici... Ah, gente, que edição mais maravilhosa. O Caliban e a Bruxa, sim, ele é muito ligado com a acumulação primitiva, mulheres, capitalismo também, mas acho que ela tem essa teoria nesse outro livro dela, e ela fala assim... Criticando o Karl Marx, ele não levou em conta o trabalho grátis feito para o capitalismo funcionar o trabalho grátis feito em casa. As mulheres, exatamente, né? Sobretudo as das mulheres, sem fazer uma comparação rasa, nem desproporcional, nem com nenhum problema de, como dizer, problema intelectual aí, mas assim, na Idade Média, você tinha, né? Tinha uns dias que trabalhava com o senhor, tinha uns dias que trabalhava na sua terra. E quando você trabalhava na sua terra, tá incluído o trabalho da casa. Isso é considerado trabalho. Então, calculadas todas as desproporcionalidades que você tem nisso aí, é como se dissesse, então, peraí, quem tá fazendo o trabalho da sua casa? É você? É a sua esposa? Ou é a sua filha? Ou é o seu marido? Isso tem que ser pago. E aí vai ser pago por você? Então, vamos lá. Eu viajo muito, né? Entra no meu salário, o salário que eu vou repassar pra quem trabalha na minha casa, seja um empregado doméstico, seja um parente meu, ou eu mesmo? Não. Então, ela tem um trabalho grátis aí, sustentando o capitalismo. Eu acho que a crítica dela é extremamente válida, assim, mas que sensível, né? Isso deveria ter... Não, vou parar, viu? Do que é fim de semana e sexta-feira, né? Mas isso deveria ser levado, sim, pro campo da responsabilização. Quem faz o seu trabalho doméstico? Tá sendo pago? E bem pago? Isso, isso. Eu acho que é uma discussão que tá começando agora, né? Esse livro, especificamente, o que vai ganhar bruxa, ele realmente provoca essa questão na discussão marxista, mas expande isso pra além de simplesmente ser uma discussão de esquerda, né? Isso é um fato... Sim, além de ser feminista, além de ser de esquerda, de todos nós, né? E aí tem uma outra questão que tá ligada ao fato da gente não se sentir tranquilo com a possibilidade de simplesmente descansar, e, tipo, ah, eu tenho um trabalho pra fazer que eu vou me dar o luxo de descansar. É questão da culpa, né? Porra? Estamos vendo o meu trabalho. Pois é, a gente trabalha muito com isso, assim, cara, não, eu não consigo descansar porque eu tenho muita coisa pra fazer. E isso do mesmo jeito que acumular a produção também acaba influenciando diretamente a própria qualidade do que você tá produzindo, isso também mexe com a cabeça da gente de uma forma drástica, né? Não, é, eu... Exatamente isso, é um baita trabalho interior, assim, falar, decretar e conseguir, né? Quem também tá trabalhando de casa é outra coisa. Como você vira a chave no fim do dia? Porque, às vezes, você consegue mudar de ambiente num quarto pra uma sala e tal, mas quando nem isso, mesmo com isso, é muito difícil, né? Você despilhar no fim do dia, não tem aquele caminho de casa, não endeusando o trânsito, né? Mas, às vezes, o trânsito até nisso já foi uma bênção, né? Você vê que tem o terror. Mas como gira essa chave? Como aceita isso também? Peraí, eu quero, mereço e vamos lutar por um dia a mais. Você fez algum tipo de exercício pra isso, assim? Não independente desse terceiro dia do fim de semana, mas pra descansar sem dúvidas? Tenho feito alguns, assim. Tenho criado rituais mesmo dentro da casa. Às vezes, eu nem preciso tomar banho, tomo banho pra ir girando, né? Às vezes, nem sempre, né? O álcool ajuda, mas não dá pra você falar pro bebê toda vez que você... Não vai dar, né? Não dá, até porque é uma relação também que eu tenho com o álcool que ele nunca seja um motivo pra nada, né? Ele é uma coisa que tá ali. Não pode ser... Pra mim, eu entraria num campo que eu não quero, assim. Que é precisar disso. Então, eu tenho feito esses exercícios de rotina, né? De começar. Então, assim, se desligar total mesmo, deixa o celular num outro ambiente, desliga o computador de verdade, não põe só no descanso que não se volta. É bem difícil. É bem difícil. Aí vai a musiquinha, vela. Aliás, eu comecei a fazer vela até por causa disso, né? Porque eu tava queimando tanta vela que eu falei, gente, tem que fazer, não tá dando pra pagar isso aqui. E aí... Vou criando um clima na casa, né? Você baixa por uma luz diferente. Muitos rituais, eu acho que dá pra ir fazendo. Eu também faço isso, né? A vantagem de trabalhar em casa, né? Então, eu determinei que amanhã é o período que eu dedico a casa e as questões que eu tenho que resolver pessoais. Seja resolver uma questão no banco, ficar conta, que seja. Mas trabalho, trabalho mesmo, eu só vou pegar a partir do almoço. E aí é isso. Aí, quando chega no final do dia, tá, a hora de desligar, não pode ser essa coisa de simplesmente parei de trabalhar, vou dormir. É errado. Você tem que fazer exatamente essa transição. Tipo, ah, então tá, vou descansar. Eu não consigo, dependendo do ritmo do trabalho, eu não consigo descansar. automaticamente. Eu posso passar, sei lá, oito horas na frente do computador, resolvendo. Semana eu passei por isso. E alguns dias, batendo bola com várias pessoas ao mesmo tempo, organizando um curso que eu tô fazendo e tal. E, ah, bom dia, ah, beleza. Tá resolvido tudo por hoje, faça aquela lista também do que você tem que fazer. Aí, durante o dia, eu vou te perguntando o que tá sendo feito e chega. Vou descansar. Mas não é uma coisa simplesmente desligar, né? Aí tem tudo uma questão ritualística, como você colocou. É, eu acho que é uma saída, assim. E aí, a gente levar isso pra o nível da luta, né? Porque o que a gente tá falando aqui é quem pode, quem domina seu tempo. Mas aí, teve uma conversa que você teve aqui com a Bianca também, indicando vários programas. Maravilhoso. Olha, aquela conversa foi muito elogiada, viu? Com a Bianca. Muita gente gostou. Tava o Lares. Tava o Lares. Maravilhosa. E aí, aquela história, vamos sonhar, né? A gente tem que sonhar com as coisas. Então, vamos levar isso, sim. Primeiro, vamos lutar pela semana, né? Como você falou, 4 barra 3, né? E depois mais. E depois mais, gente. O nosso trabalho é ser humano, né? Então, a gente tem que... Exato. E eu acho assim, parece uma coisa, ah, de privilegiado, ópico, ah, vocês estão aí falando disso, mas não é todo mundo. Mas tem a questão de você cogitar que isso possa acontecer. Senão, a gente vai trabalhando só do jeito que foi passado pra gente. o fato de cogitar, então, se você tá assistindo a gente pensando assim, putz, eu não consigo fazer isso. Tenta. Tenta. Cogita a possibilidade de fazer isso. E como você falou sobre a questão da vela, e não só da vela, também é importante hobbies, né? Atividades, especificamente atividades manuais que consigam te desprender dessa grade, né? Da internet, não só da questão do digital, mas dessa coisa do trabalho. Não, não. Então, do mesmo jeito que eu paro pra dar uma descansada, paro pra assistir um filme, eu paro pra tocar violão, eu paro pra fazer outras coisas que não necessariamente tem a ver com produtividade, sabe? Tem a ver com o trabalho. É isso. Eu tô tocando violão pra mim, só pra passar o tempo. Ótimo. Maravilha. Tem um livro que eu não li ainda e quero ler, é até complicado indicar, mas também não vou indicar porque eu nem sei o nome, nem sei o autor. Mas ele fala isso de jogos finitos e infinitos. É uma teoria que diz exatamente isso, né? Você vê como eu entrei. Eu entrei pra viola já, eu comprei uma viola... Opa! Eu caí ou tô aqui? Ah, não. Tô de volta. Eu tô, eu tô. Eu comprei a viola de um músico da orquestra de violeiros e aí nessa mesma atuada eu tenho vários amigos lá. Ele falou, opa, aprende aí e já vem. Eu, é, é isso mesmo. Aí eu falei, calma, não. É tocar pra tocar. Eu não preciso chegar em nenhum lugar. Pode até ser, né? Que eu vá, que em algum momento. Então, você fazer uma coisa e o fim é em si mesmo, né? A coisa do jogo infinito, no sentido de não chegar em lugar nenhum, né? Não sei se esse livro que você tá falando, eu vou até pegar o nome do autor, que é o... Você pega? O Moludos. Será que é esse? É isso. Pode ser. O Moludens, que é de um cara chamado, tô pegando o nome dele aqui, Johan Ruizinga. Que ele fala isso, que o homem, ele é, ele não é simplesmente, o homo sapiens, propriamente dito. O Johan Ruizinga é holandês e ele cogita a possibilidade de mais do que saber, aprender e reproduzir esse conhecimento, é a capacidade de jogar, de transformar essas pequenas atividades, exatamente, esses pequenos rituais, eles ganham um ar de jogo. E aí tem uma coisa assim, até recente, né? Toda essa coisa, como é que era o nome? ARG, Augmented Reality Game, né? Que você transforma alguma coisa da vida, usando um termo mais comum, até a tal da gamificação, né? Como é que você transforma algumas coisas da sua vida em pequenos jogos que você pode fazer pra você, você não tá competindo com nenhuma outra pessoa, só com você mesmo, não é nem propriamente uma competição, mas você saber que você tem que dar uma descomprimida, né? E aí, quais são as regras desse jogo? Como é um jogo seu, você determina essas regras e, ao mesmo tempo, você determina que você pode mudar essas regras. Muito bom. E que não tem fim, que não precisa acabar, e você para e volta. Então, tem sido um grande também exercício pra mim isso, assim, de parar de querer chegar em algum lugar. E a produtividade, que é como o senhor falou, né? É muito mais importante do que fazer, é ser. Muito bom. É isso. E, assim, acho que a gente encerra mais esse Pauli Matias jogando isso também pra você que tá assistindo. Dá um tempinho aí, não precisa trabalhar tanto, saca? Tem uns 15 minutos pra descansar, a cesta, nem comentei isso, né? Acaba de almoçar, tem um cochilinho ali, eu botei uma rede aqui em casa, aproveita ali depois do almoço, dá 20 minutinhos, tô novo, tô pronto pra tudo de novo, basicamente porque eu dei esse tempo pra mim e consegui não trabalhar. Muito bem. É isso. Tá, chegamos ao fim de mais um Climatias, mais um Climatias. Papo bom como sempre, pergunto aí pra vocês que estão assistindo a gente, quais são suas regras, quais são os jogos que vocês inventam pra conseguir manter alguma sanidade, isso tem tudo a ver com saúde mental, nesse período que a gente tá vivendo. Obrigado mais uma vez pelo papo, Polly, seguimos aí, até a próxima. Beijão. Até. Tchau.